Música Promover ações sustentáveis dentro da UFSM. Esse é o objetivo da campanha UMA, Universidade Meu Ambiente, que foi apresentada no gabinete do reitor no dia 22 de novembro. Fechar bem as torneiras para evitar o desperdício de água e desligar a televisão quando não tem ninguém assistindo são pequenas ações de sustentabilidade que todos deveriam praticar no seu dia a dia. O UMA tem como principal objetivo incentivar esse comportamento aqui dentro da UFSM. A campanha surgiu a partir do Plano de Logística Sustentável da instituição. Exigido por lei, o plano pretende inserir práticas sustentáveis no uso de materiais de consumo, energia elétrica, água e coleta seletiva de lixo em toda a universidade. UMA surgiu devido a grande dificuldade que a gente tem de fazer o monitoramento das ações que são trazidas principalmente pelos ministérios, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, para que a universidade consiga cumprir com seus critérios de sustentabilidade e cumprir com a legislação voltada para o meio ambiente e para o gasto público. A campanha é realizada pela Facus Agência e pelo Lex, Laboratório de Experimentação em Jornalismo. Todo mundo sabe, todo mundo tem a formação do que deve fazer, que não deve é dispersar água, é usar energia em excesso, mas o pessoal continua fazendo. Então a gente pensou como é que a gente pode pegar um ponto diferente de campanhas de sustentabilidade e atrair esse público da UFSM, que é toda a comunidade, tanto alunos e professores, quanto técnicos administrativos, funcionários da SUCLEM, quem mexe com obras, é um público muito extenso. Uma das coisas que a gente vai fazer é tentar inserir essas pautas que a gente vai criar nos meios já existentes de comunicação da universidade, por exemplo, a rádio, o Facebook oficial da instituição, o portal da universidade e também uma coisa que o Lex vai ser responsável é na criação do Hot Site, que ele vai ser como se fosse o meio que vai agregar e juntar toda essa produção que vai surgir no decorrer da aplicação da campanha. A UMA será lançada no início do ano que vem, mas as pequenas ações sustentáveis do dia a dia podem ser colocadas em prática hoje.